Amigo Zé, escuta o nosso recado Cuida bem do nosso lado Que a gente sabe agradecer Amigo Zé, este povo é diferente É pobre, mas é decente E a gente gostou de você Chegou, chegou, chegou o Zé Pra mudar nossa história O Piauí quer vitória e cansou de perder Chegou o Zé Pra olhar pela gente E essa gente decente que cansou de sofrer Chegou o Zé Pra trazer mais emprego Pra cuidar da saúde e da educação Chegou o Zé Pra plantar e colher Fazer tudo crescer e pra dar solução Chegou o Zé Pra mudar nossa história O Piauí quer vitória e cansou de perder Chegou o Zé Pra olhar pela gente E essa gente decente que cansou de sofrer Chegou o Zé Pra trazer mais emprego Pra cuidar da saúde e da educação Chegou o Zé Pra plantar e colher Fazer tudo crescer e pra dar solução Amigo Zé Você chegou diferente Foi tocando pra frente Foi tocando pra frente Me estendeu sua mão Amigo Zé Você me deu segurança E acendeu a esperança no meu coração Amigo Zé Você me deu segurança E acendeu a esperança no meu coração Chegou o Zé Pra mudar nossa história O Piauí quer vitória e cansou de perder Chegou o Zé Pra mudar nossa história Chegou o Zé Pra olhar pela gente E essa gente decente que cansou de sofrer Chegou o Zé Pra trazer mais emprego Pra cuidar da saúde e da educação Chegou o Zé Pra plantar e colher Fazer tudo crescer e pra dar solução Amigo Zé Você chegou diferente Foi tocando pra frente Foi tocando pra frente Me estendeu sua mão Amigo Zé Você me deu segurança E acendeu a esperança no meu coração Amigo Zé Você me deu segurança E acendeu a esperança no meu coração Acendeu a esperança no meu coração Acendeu a esperança no meu coração Chegou, chegou, chegou Zé